Produções aqui, né? Com mais um novo vídeo. E aqui, pessoal, aquele queijinho que eu comprei em Minas, né? Meia Cura. Vocês viram que eu já comi bastante aqui. Esse aqui é meu cutelinho aqui de... 12 polegadas, mas enfim. Quero falar pra vocês. Esse queijo, gente... Ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo pra vocês, né? Vocês estão vendo aqui essa capinha amarela aqui. É dele mesmo, a intenção é essa. Ele fica com um sabor muito bom. Muito melhor do que muitos queijos dito gourmet. E não é caro. Esse queijo aí é 18 reais, né? Aquela rodela. Que dá em volta aí de 800... De 800 a 1 quilo, né? Então fica aí a dica, pessoal. Queijinho meia Cura de... Minas Gerais, né? Aí acompanha bem bebidas, né? E especiarias aí no geral. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Não se esqueçam de compartilhar, né? Dar o seu gostei e comentar. E se possível, né? Trazer mais um inscrito pro canal. Preciso de mil inscritos, pessoal. Obrigadão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.